A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse aos seus servidores É João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso Os poderes miraculosos atuam nele De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão Por causa de Herodias, diz a mulher do seu irmão Felipe Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo Que o considerava como profeta Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse Instigada pela mãe, ela disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados Ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça E esta levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Querido irmão, querida irmã Que terrível cena esta de um jantar e alguém trazer a cabeça de uma pessoa que foi degolada Foi João Batista Que gosto macabro da parte de Herodíades, de sua filha e das pessoas todas envolvidas No entanto, Deus é capaz de virar o jogo Aquele que perdeu a sua cabeça por causa da verdade, por causa de Jesus A sua fama corre o mundo, com cabeça ou sem cabeça O seu nome e a sua mensagem continuam vivos pelos séculos que passam Justamente porque ele não viveu para si Hoje podemos aprender a não pensar apenas com os nossos critérios tão limitados, tão frágeis Mas pensar a vida e os acontecimentos com os critérios de Deus Com a cabeça de Deus Que bom se pudermos aprender a viver dessa forma Que a graça de Deus nos acompanhe De forma a que, neste dia, esta palavra seja vivida através do nosso comportamento Porque ela é a palavra de vida eterna E se deve continuar Ou até de�ada Ou até de�ada Ou até de�ada Ou até de�ada Ou até de�ada